Boa tarde, está no ar mais um Giro Especial e a Seleção Brasileira de Futebol é o destaque da edição de hoje. Belo Horizonte receberá três jogos da Copa das Confederações no ano que vem. Em um evento realizado pela FIFA e pelo Comitê Organizador no Rio de Janeiro, estavam presentes os secretários-geral Jerome Valk, Bebeto e Aldo Rebelo, ministro do esporte. A capital mineira vai ser palco de dois jogos pela fase de grupos e um dos jogos das semifinais, podendo essa ser disputada pela própria seleção, caso classifiquem primeiro do seu grupo. O campeonato começa no dia 15 de julho e terá duração de duas semanas. Além do Brasil, que é o país-sede, Espanha, México, Uruguai e Japão também tem presença confirmada. Na mesma cerimônia para divulgação dos jogos para a Copa das Confederações, foi divulgado o slogan para a Copa do Mundo de 2014, que traz a frase, juntos num só ritmo. A seleção brasileira de futebol realiza hoje, às nove da noite, o segundo dos três jogos amistosos. O Brasil enfrentará a seleção dos Estados Unidos em Washington, capital americana. Para o jogo, o treinador terá de volta o craque Neymar, que deve atuar ao lado de Leandro Damião e Hulk no ataque. Os amistosos servem de teste para que Mano analise alguns jogadores, que deverão participar dos Jogos Olímpicos de Londres, em julho deste ano. O goleiro Rafael, campeão paulista pela equipe do Santos, fará sua estreia logo mais. Essa edição do Giro termina agora. Participe através das nossas redes sociais, mandando sugestões e comentários. Obrigado pela companhia. Até a próxima.